Música Cheias e novidades, a música em qualquer hora Música Niggas tentaram fuscar, mas essa é no school, não aguenta meu time Querem me ver no Pinocchio, pé no pescoço, toma um bacanini Todas as mordigas são frescas, flota a biga, esse trip tem Jimmy Antes de chutar, barra, vão agora esse flip, ou mesmo é meu time Agorazinho, quero não sou vim, mas eu não tô afim Agorazinho, porque eu trabalhei, não sou visto em meio Agorazinho, guardo meu pescoço, vampirinha aqui Lavado, cê vai lá bater, lavado, cê vai lá bater, lavado Cê vai lá bater, lavado, cê vai lá bater, lavado Mas isso pra mim é normal, everyday novo, era isso habitual Bater mana que ninguém faz ritual, muito gratidinho pro prof no ser real Velha disse, bota finos no mental, ouve lá cê são clones no game Puxo loucos, o fute no neck, barra no shoes e nos nengues Wifi na condom, num pauso com snack, cara neto, essa porra é make-up Num mexo os decks, antigo nisso, sou muito bom bag Puxo tô nisso, tá fazendo o spray, gênios são vértices, eu sou bunglebanger Se dizem que são outros magas, eu quero umas mina que elas bem frescas Que traz o freshone, sempre seguido por geral Nesse game eu nunca to alone, lança com a nota Eu sempre no ativo, sempre disposto a pareço os drones Porque é muito soucy, soucy, cheguei, me tava bem frio, metemos a ferver Muito fresh, vês, eu vou entrar na Farfetch, beat Abato mesmo, sem pena do snitch, fui fazendo gores, não vejo, não há trick Somos melhores e fazemos seguite, nigga que vim fazer frente, deixa-te Garrafa de gin, deixa-te, baby que vim me seguir, deixa-te Niggas tentaram fuscar, mas essa é no suco, não aguenta meu time Erei me vendo Pinocchio, até no pescoço, toma um baque mini Todos os monstigas são frescos, só tá big, esse trip tem Jimmy Antes no chute, barrava, agora esse pipo me chama o time Agorazinho, quero nosso fim, mas eu não tô a fim, tá vado Agorazinho, porque eu trabalhei, não subestimei, lavado Agorazinho, engordou meu pescoço, a virinha que tá vado Sei qual é a batê, lavado, sei, sei qual é a batê, lavado Sei qual é a batê, lavado Blue Gecko Meu O que é a batê, lavado, sei qual é a batê, lavado